Camarim, camarim Ouvindo sua playlist, poderia ser horas no repeat Você me trouxe corações que já tive Novamente estou com esse sentimento Você foi embora sem explicar Por momento, tipo um loop dessa batida E vou ter que derrubar Tipo o tempo que não vai mais voltar Tipo o rolê que nós fazia Saímos no sapato, ninguém via Dois lados da moeda, quem diria Mais quem tem a ver, mais quem tinha a ver Vá dias no meu camarim, é isso que eu amo Camaridim, seguimos chapando Vá dias no meu camarim, é isso que eu amo Conharag Martim, seguimos comprando Vá dias no meu camarim, é isso que eu amo Camaridim, seguimos chapando Vá dias no meu camarim, é isso que eu amo Conharag Martim, seguimos comprando Se eu me virar, você nunca gostou dessa vida Agora que não deu mais certo Espero que sorria lágrimas de um dia Sacadas na pia, seguimos a trajetória Pelo menos virou essa brisa E virou uma adaga que ainda não curou a ferida Não posso descontar na bebida Voltamos ao loop da vida Yeah, yeah, yeah Ame e odeie, ame e odeie, ame e odeie Essa é a vida Ame e odeie, ame e odeie, ame e odeie Essa é a vida Padias no meu camarim, é isso que eu amo Camparigim, seguimos chapando Padias no meu camarim, é isso que eu amo Coneca e Martini, seguimos comprando Coneca e Martini, seguimos a trajetória Coneca e Martini, seguimos a trajetória Coneca e Martini, seguimos a trajetória